O dia 12 deste mês no Piauí começa a semana em comemoração ao dia do bibliotecário com várias atividades em Teresina. A organização é da Associação dos Bibliotecários do Estado e o Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região, que inclui o Piauí e o Ceará. Para falar mais sobre a programação, nós estamos recebendo o Marcelo Cunha de Andrade, presidente da Associação dos Bibliotecários do Piauí. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia. É com muito prazer que estamos aqui para falar um pouco sobre biblioteconomia, sobre o profissional da informação, que é o bibliotecário, e de sua importância para a sociedade. E olha, antes que a gente fale de fato dessa programação que vai acontecer a partir do dia 12, saber um pouco mais realmente sobre essa profissão. Como é que está então esse profissional aqui dentro do nosso estado do Piauí? O profissional bibliotecário é um profissional imprescindível na sociedade em que vivemos hoje, que é uma sociedade do conhecimento, onde nós temos uma enxurrada de informações a todo momento e que no meio dessa enxurrada nós temos as fake news. Então, o bibliotecário, ele funciona como um catalisador, ou seja, ele serve para filtrar a informação plena e levar ao usuário, que de alguma forma nos procura e procura a informação de qualidade. Quais são hoje as funções, vamos dizer, que cabem ao bibliotecário? O bibliotecário, ele trabalha com a gestão da informação e do conhecimento. Então, onde houver essa matéria-prima, a informação, o profissional bibliotecário, ele pode estar atuando de forma direta e assim contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural de uma nação, de um estado e do município de Teresina. Olha, às vezes a gente, quando pega esse nome bibliotecário, a gente remete muito à questão do espaço da biblioteca, né? Então, a gente acredita, às vezes, de forma errônea ou não, o senhor pode nos corrigir, que esse profissional, ele fica apenas ali naquele ambiente, apenas executando, às vezes, ajudando as pessoas que frequentam as bibliotecas. Então, esse é um espaço importante também para que a sociedade possa conhecer um pouco mais sobre esse profissional. Isso, exatamente. Essa imagem que as pessoas tinham de um profissional bibliotecário atuar apenas na biblioteca, atrás do balcão, atendendo o consulente, catalogando, classificando, indexando, vem mudando, está atualizada. E, através da formação dos cursos superiores de ciência da informação, distribuído por todo o Brasil, vem formando profissionais cada vez mais capacitados para atuar em qualquer área, em qualquer instituição, seja ela privada ou pública. Como eu lhe falei, onde há a informação, a matéria-prima para o nosso trabalho ser efetuado, é a informação. E aí, a gente tem aí, no próximo dia 12, uma semana que vai ser iniciada, com várias atividades. Que ações serão essas? Exatamente. A ABEP, esse ano, completa 40 anos e, no decorrer desse tempo, está sempre atuando junto ao profissional bibliotecário no estado do Piauí. E vem trazendo, mais uma vez, essa programação recheada para comemorarmos o Dia do Bibliotecário, que já faz parte do nosso calendário anual de eventos. Essa data também, além de ser comemorada e festejada, é a oportunidade que nós temos de mostrar para a sociedade a nossa importância e de chamar a atenção do poder público, para que seja, efetivamente, de forma mais contundente, a presença de bibliotecários em bibliotecas. E a formação de leitores, transformando, assim, um indivíduo mais capaz, político e social. Olha, quando o senhor fala dessa questão de formar indivíduos leitores, a gente sabe que por muito tempo, a globalização vem movimentando cada vez mais o nosso mercado de informações. E hoje, com o advento da internet, muito se falou da extinção do livro. E com isso, consequentemente, a extinção das bibliotecas. Como é que o senhor vê, então, essa análise da nossa contemporaneidade, de todas essas movimentações em torno desses assuntos, sobre a extinção dos livros, a extinção das bibliotecas? Exatamente. Muito se falou no passado, e isso vem no decorrer do tempo, que os livros iriam se extinguir. Mas, na verdade, a informação, ela está sempre procurando novos meios de se disseminar. E assim é o profissional. Nós, nós estamos sempre nos renovando e nos adaptando às novas tecnologias. Não importa se seja no livro ou no meio digital. O bibliotecário, ele está sempre preparado para disponibilizar a informação a quem a procura. Presidente, aí nesse dia 12, quem quiser participar dessa semana, como é que faz? Sim, nós estamos com a programação que iniciará no dia 12, que é o dia D, o dia do bibliotecário. Nós estaremos inaugurando a nossa sede, que será compartilhada com o Conselho Regional, uma delegacia aqui. Já que o nosso conselho, ele é dividido e atua no Piauí, no Ceará, e a sede fica em Fortaleza, nós teremos aqui um local fixo, uma delegacia regional do CRB3, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia. Teremos também cursos, no dia 12 teremos um curso ministrado pela bibliotecária Sônia Moutinho, que é o curso de levantamento de dados e altimetria, que será realizado às 18 horas no IFP Campus Central. E teremos no dia 13 outro evento também acadêmico, que é uma mesa redonda, que vai ser discutido, é o tema repositório institucional e o instrumento de avaliação do MEC, que é no dia 13. E no dia 14, para fechar, que é no sábado, nós vamos participar do evento na praça, aqui no bairro de Terezina, no Nova Terezina, que é o Terezina em Ação, que é um evento que já está consolidado na nossa capital. E vamos levar lá para a praça um pouco do que nós podemos oferecer para a sociedade. Tá ok, então a gente agradece a participação do presidente da Associação dos Bibliotecários do Piauí, Marcelo Cunha de Andrade. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia. Obrigado, queria mandar um abraço para os bibliotecários. Estamos aqui para festejar e para lutar cada vez mais pelo reconhecimento da nossa profissão, no nosso estado, no nosso município e no nosso Brasil, de modo geral. Tá ok, então obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.